Eu prefiro a noite Pra tocar seu corpo com a ponta dos dedos Eu prefiro a noite, porque a noite é minha Eu prefiro a noite pra sair sozinha Eu prefiro a noite, porque a noite é minha Eu prefiro a noite pra sair sozinha Eu prefiro a noite pra fugir de casa Pra lembrar das coisas que alguém me falava Eu prefiro a noite e um abraço forte Pra beijar na boca e contar com a sorte Eu prefiro a noite, porque a noite é minha Eu prefiro a noite pra sair sozinha Eu prefiro a noite, porque a noite é minha Eu prefiro a noite pra sair sozinha Eu prefiro a noite, porque a noite é minha Eu prefiro a noite pra sair sozinha Eu prefiro a noite, porque a noite é minha Eu prefiro a noite pra sair sozinha Eu prefiro a noite, porque a noite é minha Eu prefiro a noite pra sair sozinha Eu prefiro a noite, porque a noite é minha Se inscreva no canal